Cátia Maria, vereadora do Partido dos Trabalhadores, questionada pelo giro do Jornal Popular, qual será a sua postura diante do passo municipal? Ela disse, sou oposição ao passo, mas o que for de encontro com as necessidades do interesse público da capital terá o meu apoio. O nosso partido é oposição a ele, mas o que for benéfico para a população terá todo o nosso respaldo. Na política, ou é, ou deixa de é.